A gente tem feito diversas conversas, todos os dias a gente tem feito conversas basicamente divididas em dois grupos. Uma parte delas, reflexões sobre a crise, sobre medidas emergenciais, fizemos sobre MP, enfim, faremos amanhã com o Pisarello, que é um deputado espanhol, para refletirmos sobre a situação espanhola e as lições que nós pudemos ter do que fazer e do que não fazer. Segunda, às seis da tarde, com a Rita Von Hutt, então, tudo maravilhoso, as nossas conversas estão sendo muito legais, vocês têm participado muito e agora eu vou conversar com o Júlio, que faz parte de um outro conjunto de iniciativas nossas, que são justamente as conversas. Compartilhe iniciativas de solidariedade aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, no esforço que a gente tem feito para que vocês entrem em contato com essas iniciativas e também façam a sua parte. Ê, bem-vindo, Júlio! E aí, Manu, beleza? Um tempo atrás eu estava com o cabelo igual o teu, estou até com saudade, porque eu vou sair do isolamento de cabelo rosa de novo. Tu viu só? Vi, já é bom, né? Bora lá, olha que a gente... O mundo está precisando de um pouco mais de cor, né? Exatamente, eu, quando pintei o cabelo de rosa, ia dizer que eu ia ficar colorida de fora para dentro. É um método. Exato. Que a Laura me ensinou. Então, Júlio, a gente tem feito essas conversas, né? Durante o dia e durante esses últimos dias, a gente tem buscado fazer um monte de conversas com as pessoas que nos ajudam a pensar saídas estruturais, então, claro, saídas como a renda básica, que agora o Congresso está votando nesse minuto por iniciativa dos partidos de oposição, que pode garantir renda para os mais vulneráveis, mas a gente tem tentado também dar espaço para as iniciativas de ação direta, porque as pessoas não têm esse tempo que o governo está levando para comer. Então, nós, no Instituto, a gente amanhã vai distribuir 100 cestas básicas das doações que a gente tem conseguido a partir da nossa iniciativa, né? Já doamos álcool gel para os catadores de resíduos, amanhã vamos doar para a Contra Vipa, para os trabalhadores que continuam nas ruas. E vocês, do Cozinheiros do Bem, têm o ano inteiro essa iniciativa, né? Não é algo que está surgindo agora do Covid-19. Eu queria que falassem um pouco sobre, para a galera que está assistindo e que não conhece, como funciona o Cozinheiro do Bem, como é a história de vocês, para que as pessoas, depois a gente possa conversar sobre como elas podem ajudar. Claro. Bom, Cozinheiros do Bem, tu está me ouvindo bem aí? A galera está ouvindo? Bom, Cozinheiros do Bem surgiu em setembro de 2015, né? Na época que eu estava participando de um reality show e eu, como cozinheiro, na época, trabalhava no meu restaurante, já tinha levado algumas multas, porque há uma lei que proíbe doar restos, sobras de alimento, né? E é impossível para quem vive no meio da gastronomia e sabe que a fome é um produto, né? Que com um quarto da comida que vai para o lixo a gente conseguiria acabar com a fome no planeta, por exemplo. Então, fica difícil tu andar pelo centro de Porto Alegre, pelas ruas de Porto Alegre, uma cidade com quase 7 mil pessoas em situação de rua, né? Com um número crescente e com os dados omitidos, né? Fica difícil tu passar aí o mínimo de sensibilidade contra os seres humanos que estão nas calçadas de Porto Alegre atirados, não só em Porto Alegre, pelo Brasil inteiro. E aí, com um presidente que fala que não existe fome no Brasil, desculpa falar, né? Mas é necessário falar que a gente está nas mãos de um boçal e que, infelizmente, a situação está cada vez mais degradante. Enfim, eu aproveitei que na época eu estava com uma visibilidade bem bacana e decidi sair da zona de conforto. O Cozinheiros do Bem, hoje, é o coletivo independente, sem ligação religiosa, sem ligação política, é o maior coletivo independente do Brasil. Já tendo distribuído mais de um milhão de pratos de comida nesses quase 5 anos, mais de um milhão de marmitas, a gente tem uma média que distribui 15 toneladas de comida por semana. Auxiliamos em cinco pontos de Porto Alegre, mais duas aldeias indígenas. Na verdade, a gente ajuda quem está precisando. E nesse momento, por conta do Covid-19, do coronavírus, a gente decidiu atuar em outras áreas e surgiu a ideia de fazer parcerias com restaurantes, numa corrente do bem que está espalhada já em quatro cidades do Rio Grande do Sul, em São Gabriel, Novo Hamburgo, Cachoeirinha e Porto Alegre. Expandindo amanhã, nós já estamos com 16 restaurantes parceiros. Como que está funcionando a parceria, Júlio? A parceria funciona através dos deliveries do restaurante. É uma forma que a gente enxergou de colaborar com o pessoal de consumo local, os nossos produtores locais, que trabalham com responsabilidade, porque até depois que o negócio começou a explodir, as pessoas começaram a procurar. Só que a gente tem um critério de avaliar quem trabalha com produto local, que trabalha com produto sazonal, quem tem realmente essa consciência de espírito coletivo, quem fomenta a economia local. E nós estamos com 16 restaurantes participantes, depois eu vou passar a lista aqui dessa galera que está junto conosco, que a partir de cada pedido de delivery, eles revertem em um prato para um morador de rua. Tu liga para um dos restaurantes, pede uma tele-entrega no conforto do lar, se já está difícil para a gente que tem em casa, imagina para quem está na rua, né? A gente sabe que a maioria dos projetos sociais nesse momento pararam por conta do Covid e a gente decidiu não parar, achar uma outra forma de atuar. Então, tu liga para um desses estabelecimentos, nessas quatro cidades, vou repetir, São Gabriel, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Por enquanto, hoje já são 16 parceiros. Desses 16 parceiros, 15 parceiros entregam para moradores de rua. No momento que sai a tele-entrega, eles já partem com o motoboy para entregar para o morador de rua. Hoje nós fechamos a primeira parceria de um restaurante que quando sair para fazer a tele-entrega, vai entregar para o pessoal da limpeza das ruas, para os garis de Porto Alegre, para o pessoal que trabalha com a limpeza da nossa cidade, porque essa galera está na frente de batalha, essa galera também merece. Junto disso, nós temos uma outra campanha, que nós vamos distribuir 2 mil kits de sobrevivência para os moradores de rua agora na semana que vem, em Porto Alegre, que vai entregar massa de preparo rápido, enlatados, molhos, e os kits de higiene com sabão líquido, álcool gel, que nós temos uma parceria, a UFSS, para estar produzindo 3 mil vidros de álcool gel. Eles estavam hoje o dia inteiro produzindo. Isso, quem está produzindo? A UFSS, a Fundação. A Fundação está produzindo? A Fundação está produzindo. É uma universidade física, né? Sim, sim, sim. Na verdade, voluntários estão doando os produtos para a UFSS, a COD, Barbershop e as lojas Renner doaram as embalagens para a gente poder distribuir. A COD foi nossa parceira na semana passada, eles produziram 20 mil frascos de álcool gel, a 1,99, a gente comprou para os catadores deles, e agora a gente está comprando sabão líquido deles, eles estão fazendo sabonete a 0,99. Só que hoje eles foram lá e fecharam a fábrica, tentaram fechar a fábrica, não sei como é que ficou a situação. Não falei com o Fernando, vou falar com ele agora, com o dono da COD. Porque disseram que eles não tinham permissão para trabalhar nesse momento. É difícil, né? Então, assim, a gente... Eu quero agradecer a COD, quero agradecer as lojas Renner e a UFSS, para a fundação, por essa parceria. Hoje também, uma empresa de Novo Hamburgo doou 100 quilos de álcool gel, porque hoje nós temos uma ação dos Cozinheiros do Bem em parceria com a Julieta Pizzaria. Hoje nós vamos distribuir 300 pizzas, daqui a pouquinho, nas ruas de Porto Alegre, com os primeiros kits de higiene, álcool gel e tudo mais. Aí as pessoas me falaram assim, Júlio, mas para usar o álcool gel, a pessoa tem que estar com a mão limpa. E aí eu tentei entrar em contato com o nosso querido prefeito. E adivinha, não obtive nenhuma resposta, tentei entrar, ele me jogou para o pessoal da FASC, o pessoal da FASC me jogou para a prefeitura, eu fui para as redes. E as redes sempre fazem as coisas acontecerem. Nós já temos sete pias portáteis em dois dias, que nós vamos instalar em parceria com a galera da Translab Urb, do Leonardo Marquês Brown, grande parceiraço meu, da antiga, da época de discotecagem. E a gente vai instalar sete pias nos viadutos de Porto Alegre. Sete pias até agora, né? O creme, até depois da manhã, vai dobrar. Levam sete dias para chegar essas pias, né? Sete dias úteis, a gente fez a encomenda. São pias caras, cada uma custa 550 reais. Bastante. É, bastante. Mas ainda bem que a gente contou com o apoio de vários parceiros que estão lá nas nossas redes sociais, o pessoal do Armazém Mazola, do Herman, advogados, enfim, tem um monte de gente legal nos apoiando. É, eu estou bem feliz, sabe? Eu vejo as nossas doações do Instituto que chegam, das cestas básicas que a gente vai entregar amanhã. A galera doa... A gente teve doação desde 10 reais até mil reais, né? Então, as pessoas, elas fazem a parte delas de acordo com aquilo, porque eu estou vendo ali as perguntas um pouco, Júlio. Tem uma galera que... Tem duas coisas que eu queria esclarecer para a galera que está nos ouvindo, né? Primeiro, que é evidente que a gente não queria ter que fazer o trabalho que não é nosso, esse trabalho é do Estado, né? Porque a gente que está lidando com as populações em situação de rua eram os órgãos de assistência social. Agora, enquanto a gente luta para isso, a gente segue lutando, segue denunciando, segue batalhando, segue fazendo propostas para que o Estado assuma, né? O Estado, seja o Prefeitura, o Governo do Estado ou o Governo Federal. Agora, a nossa decisão do Instituto, se fosse você e minha, durante a pandemia do Covid, é que a gente não tem tempo para esperar, né? Não tem tempo para esperar, porque senão vai ser... A situação de vulnerabilidade da galera já é grande, vai ser muito maior. E a segunda questão é que as pessoas me perguntaram por que fazer só com os projetos como o teu, que é um projeto regional. E eu quero esclarecer para a galera isso, porque tem poucas redes grandes como a minha que são gaúchas, né? E eu acho que essa é a minha obrigação, porque tem muitas redes grandes dos outros estados que eu também adoro, São Paulo, Rio, Bahia, né? E a galera desses estados está fazendo. E sempre parece que as coisas de São Paulo e do Rio são para o Brasil inteiro. E elas não são. Elas são muito importantes, mas elas são para São Paulo e para o Rio. Então, eu tenho um grande... Um grande cara que eu admiro para caramba, o Renê, né? Da voz da comunidade do Alemão. O Renê está fazendo o projeto dele, é extraordinário. Mas é no Alemão, é no Rio. Quem que está fazendo para a Vila Cruzeiro? Então, a gente está tentando dar voz para as pessoas de um outro lugar do Brasil. Porque se cada um de nós der voz para alguns locais do Brasil, a gente consegue estabelecer essa rede de solidariedade entre todos nós. Então, só para explicar. E o projeto... E o que eu queria que você falasse, você falou da distribuição, que vocês vão começar, e desses parceiros que a galera, quando pede, eles entregam para os moradores de rua. Eu acho que é legal a gente falar, tipo, eu tenho falado da COD, do Fernando, que preside a COD, que tem feito álcool gel e sabonete, nem a preço de custo, né? Porque R$0,99 não paga a embalagem bonitinha da COD lá. Não paga a embalagem. Mas quem são os parceiros de vocês? Quando a gente pedir de qual restaurante vai ter a entrega para esses moradores de rua? E para os trabalhadores da empresa urbana? Claro, o grande barato, o grande barato é que esses restaurantes agora estão podendo abranger um passo maior da cidade, porque tem restaurante na Zona Norte, tem restaurante na Zona Sul, tem restaurante na Zona Leste. E o combinado é que cada um distribua no entorno do seu bairro. Então tem pizzaria na Zona Norte, tem sushi na Zona Sul. Eu vou passar a lista aqui desses 16 parceiros, tá? Em Porto Alegre é o pessoal do Yata Sushi, do Gustavo, do meu parceirão e da Dani, lá o Sushi Gol e o Yata Sushi. O Chica Parrija, o Mureta da Miguel, o Lanabe Bocadilhos, a Charlie Brown, do meu parceiro, do meu irmão querido, o Thiago, que é o cara mais amor que existe em Porto Alegre, o Thiago da Tchaca, o pessoal do Boteco Imperial, a Sinha Arte Pizza, a Julieta Tchitaria, a Felipe Boulos e o Yui Gastrobar. Em Novo Hamburgo tem o pessoal do Homes Tuchirron, em Capitão, lá do B Marmitaria, e em São Gabriel tem o Divino Sabor, a Pizza e o La Bodega. São 16 parceiros até agora que tu liga pra lá, faz o teu pedido e eles entregam pras pessoas que estão no entorno. Até agora já foram distribuídos mais de 500 pratos em menos de uma semana. Só com essa galera que está fazendo as entregas. O grande barato é que são pratos gostosos. A galera está entregando yakisoba, está entregando carreteiro. O mesmo prato que eles têm nos restaurantes, eles estão servindo pro pessoal das ruas. Feito com carinho, sempre todas as embalagens com bilhetinhos de apoio, carinho, desejando felicidades, desejando... E o pessoal, os motoboys, também informando sobre o que está acontecendo pra galera das ruas, porque infelizmente essa galera não tem acesso à informação. Então tem toda a questão da conscientização que engloba e comida decente, porque assim, não é querer falar mal, mas o Cozinheiros do Bem, a gente, desde o início, a nossa proposta é doar amor em forma de alimento. É levar carinho pras pessoas, é dar ouvido, é dar atenção. E é por isso que a gente pensou em doar o alimento, doar os kits e colocar o mínimo uma pia, porque se o cara não tem um teto pra ficar aí embaixo, como assim a gente vai falar de isolamento social se as pessoas não têm lugar pra ficar? Como assim a gente vai falar de isolamento em casa se tem 7 mil pessoas nas ruas em Porto Alegre, 600 vagas em albergue e agora um recolhimento de 250 pessoas? Essa matemática não está batendo, essa conta não está fechando. E a gente precisa dar um mínimo de dignidade pra essas pessoas. Ainda bem que a imprensa está nos apoiando, tem saído matéria em todos os jornais, tem saído matéria em todas as rádios, o pessoal está falando em todas as redes e eu conto com o teu apoio, Manu, porque tu, desde o primeiro dia, desde o nosso primeiro encontro, a gente sabe que bateu o santo e eu estou contigo, e eu estou contigo porque eu acredito na tua revolução, eu acredito no que tu faz, eu acredito nas tuas palavras, eu acredito no teu olhar humano, porque assim, o Cozinheiros do Bem tem 4 anos sem ligação política nenhuma, nenhuma, e a gente sabe que esse momento não é um momento da gente discutir política, é um momento de unir os povos, unirem todas as nações, o mundo inteiro está falando que é pra ficar em casa, e a gente tem uma liderança federal que diz pra gente ir pras ruas. Então assim, está o momento das pessoas formadoras de opinião, os artistas, todo mundo, eu tenho falado direto com os meus amigos que estão na Europa, o Rodolfo, o desbaixista da Cachorro Grande, hoje estava fazendo uma live falando dos cozinheiros do bem em Portugal, sabe? Eu viajo o país inteiro palestrando, falando sobre o Ubuntu, que é a filosofia que a gente segue, que é uma filosofia, uma palavra de origem africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Eu sou porque nós somos, como dizia Marielle. sou porque nós somos, nós temos que estar, a gente tem que estar unido nesse momento e levar carinho e atenção para as pessoas e deixar de lado toda a hipocrisia de todos esses tempos, desses 2020 anos de calendário egoísta, sabe? Que a gente viveu, entender que o espírito coletivo é o que deve predominar. As pessoas estão morrendo, sabe? Não importa a idade, não importa se é atleta ou se não é atleta, sabe? Isso não é uma gripezinha, não é uma gripezinha. E eu não tenho, cozinheiros do bem em nós, o nosso coletivo, não tem tempo de ficar esperando burocracia de entrar em contato com um órgão público para pedir para ele dar uma autorização, mandar uma carta. Não, a gente precisa fazer para ontem. Eu estou a duas horas, dormindo duas horas por dia, Manu. Eu não estou nem um pouco arrependido, só a síndrome das pernas inquietas que está me atrapalhando um pouco. Meu marido também tem. Deixa eu te falar uma coisa, Júlio. A galera que quiser ajudar, como faz para ajudar? Porque a gente tem tentado fazer de duas formas, né? Então, a gente tem recolhido doações no Instituto e a gente doa a cesta básica para as famílias em situação de vulnerabilidade. Temos vários parceiros que estão se somando com a gente nessa. Então, uma amiga minha, Alice Floriano, tem uma galeria de joias que está doando uma parte do lucro dela para comprar alimentos. O movimento coletivo está fazendo arrecadação. A Almespa vai fazer arrecadação de alimentos. Eu não sei se a gente doa para os catadores e para a Vila Cruzeiro, por enquanto. A gente é desesperador, né? A gente quer... É desesperador porque a gente não dá conta. Mas a gente tem pedido para as pessoas aderirem a outros projetos, se elas têm vontade. Então, tem a Lívia, que está junto com outras mulheres, coordenando um projeto muito massa, que chama Boleto Mais Um, que mulheres autônomas colocam o seu boleto de luz para outras mulheres que estão em condições de ajudar a pagar. Tem o pessoal da Bruninha, que também está recolhendo direto para a Vila Cruzeiro. Então, assim, tem várias iniciativas. O importante é que as pessoas que têm condições ajudem. Como faz para ajudar o Cozinheiros do Bem? Quem quiser ajudar o Cozinheiros do Bem, entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é 998-53-51, né? O DDD, 998-53-2190. Entra nas nossas redes sociais, arroba Cozinheiros do Bem no Instagram e no Facebook. Mas eu quero lembrar também que a gente faz... Essa corrente do bem engloba vários outros parceiros. A gente tem uma grande parceria com outros, com as Anjas de Batom, com a Nina Cardoso, que faz um trabalho lá na Vila Maria da Conceição, com o pessoal do Projeto Gaditas, do Eduardo, que faz um projeto muito bacana de jiu-jitsu com crianças da Zona Sul, com jovens carentes da Zona Sul. Tem muito projeto bacana em Porto Alegre acontecendo. Tem muita gente... Tem muita gente fazendo coisas legais. Entrem na página lá do Thiago, do Thiago da Charlie Brown, que ele está apoiando sempre todas as causas de Porto Alegre, sabe? Entrem em contato conosco, segue aí o meu Instagram, arroba Júlio Ritas. Aproveita aí que está aí na live agora, entra ali e segue, porque ali eu compartilho tudo o que tem. E entra também no Instagram, por favor, do Cozinheiros do Bem. E bora disseminar o amor, porque assim, tu não precisa ir no Cozinheiros do Bem para fazer o bem, parceiro. Se tu tá na tua casa e abrir a porta da tua casa e andar 50 metros para um lado, 50 metros para o outro, tu vai encontrar uma pessoa passando qualquer tipo de necessidade. E às vezes a necessidade não é um prato de comida, mas sim uma palavra de carinho, uma palavra amigas. Então quem quiser entrar em contato para ajudar nas nossas redes, entra lá, nos procura. A gente quer fechar 10 pias portáteis, pelo menos, até a semana que vem. Já foram encomendadas, leva 7 dias úteis e a gente vai fazer um trabalho de amor e carinho. Fique em casa, deixa que a gente vai para as ruas. Deixa que o Cozinheiros... Eu sou grupo de risco, eu sou diabético e eu, infelizmente, tô em casa fazendo a minha parte, mas quando eu posso, eu vou para a rua, mascarado com as minhas luvas e tudo mais. Mas, gente, cuidem, se preservem, preservem os seus pais, os seus avós, os idosos, essas pessoas que realmente não é... Ah, eu sou saudável. Cara, tu vai levar para dentro da tua casa e vai contaminar alguém da tua família. Então levem isso a sério, por favor, do fundo do meu coração, é o que eu peço para você. Trancou aqui. Mas já voltou. Deu certo. Mas deu certo. Levem carinho para o seu... Fiquem perto dos seus, que o momento agora é de ficar presinho dentro de casa, e quando tudo isso passar, a gente vai voltar mais forte do que nunca. E o Cozinheiros do Bem, a gente sente orgulho de fazer o que a gente faz, mas feliz de verdade, a gente vai ficar quando a gente chegar no viaduto e não tiver uma pessoa embaixo do viaduto esperando para comer. Porque eu acredito que a fome um dia vai terminar e que a gente vai ouvir falar na fome como um objeto de estudo de museu. Porque é muito fácil. 60% do que é produzido vai para o lixo. 60% do que é produzido vai para o lixo. Nesses 60% que vai para o lixo, 70% se perde no trajeto do campo até a cidade. E 30% se perde nos nossos pratos. Aquela... Quando tu chega e está com fome demais, deixa sobrar um pouco de comida no teu prato. Ou quando tu acha que aquele alimento, aquela fruta não está bonita, e tu pega e deixa na tua jedadeira até apodrecer. Consumo consciente, gente. A gente está em 2020, chegou a hora de tentar isso. E se tu está passando por uma dificuldade de ficar trancado dentro de casa, pensa em quem está na rua. Manu, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer o teu carinho. Foi presente hoje, aniversário da nossa cidade. E é bom mostrar esse lado da Porto Alegre solidário, esse lado da Porto Alegre que olha para aquelas pessoas que muita gente faz de conta que não vê quando caminha na rua. Muita gente acha que eles são só um problema, o problema dos moradores de rua, como se não tivesse alguém igual a si ali. Então, é bom passar o aniversário de Porto Alegre também com alguém que tenta fazer da nossa cidade um lugar mais humano. Obrigada por participar, viu? Ih, travou. Julio. Voltou. Enfim, está sem som. Mas nesse tempo que a gente estava sem som, eu te agradeci muito por compartilhar com a gente esse aniversário de Porto Alegre. Tu me escuta? Tu está me escutando? Não. Então, ficou os dois sem som. Vamos desligar. Um beijo. Valeu, galera. Amanhã, 10 da manhã, entrevista com o Pisarela.